Bom, tudo bem com vocês? Recentemente a Ruby Rose lançou vários, vários, vários pincéis, então eu não pude comprar todos, mas eu selecionei 6 pincéis pra poder trazer uma resenha pra vocês e mostrar um pouquinho como é e também testar, ver se eles realmente são bons. Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente como é cada pincel e depois eu vou mostrar a aplicação. Essa maquiagem aqui eu fiz usando os pincéis, né? É isso, eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto